YouTube? YouTube é oi? YouTube é oi? Obrigado! Segura a pião! Fala galera! Clima de chuva aqui em Arraial. Vamos largar agora a Maratona Descobrimentos. Vou lá pegar o kit, colocar na bike, pegar a fila gigante, mas sem estresse. É largar, curtir a prova do início ao fim e vou mostrar pra vocês aqui algo legal. Tô testando aqui essa lente âmbar da HB e esse é o clima perfeito pra uma lente dessa que potencializa o contraste entre o verde e o digamos, marrom do terreno. Então vamos lá, depois da vinheta tem a Maratona Descobrimentos aqui em Arraial da Ajuda. e aí e aí e aí valeu, cara! Valeu! o bolsão ali tem o B e o meu é o D, maninho. É, a diferença não é tão grande não. Não é tão grande quanto tá sem atleta, né? A hora que encher de gente vai ser centenas de pessoas a mais. Estamos aqui no bolsão já o clima aqui, ó Bolsão D. Como é que é o slogan aqui? Que só entra se foder. Cara, clima de festa aqui na chuva vamos largar nessa alegria aqui, ó Vocês rindo do meu amigo que você tá procurando flanelinha pra limpar a máquina o cara trouxe bandeira pra cobrir a bike e aí e aí guardar telefone aqui ó e aí 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 A hora, a hora de agora, vocês são mais, os jogadores, uma ótima prova, que lindo, e o arcana, que lindo! Fortem na experiência, partem na habilidade, partem no seu jogo, administrando muito bem a máquina que bateu na besta no tempo, administrando muito bem a escala de dois, e vamos ter um trabalho, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo, que lindo! Seguem na experiência, seguem em alta velocidade, é muita gente, em busca da quebra do récord pessoal, em busca do degrau mais alto do conjo, abrientando esta festa ali, agora sim, passou o chip, está valendo, vamos lá! Subidinha aqui agora, dá aquela embolada Galera, empurrou, vai para a direita, hein? O Deneca caindo, empurrando ali, mano, que doideiro! Abriu para um lado, libera! Vamos lá! Deixa abriu, deixa abriu, deixa abriu! Bora! Bora! Deixa abriu, deixa abriu! Bora, bora, bora! O que é bem aí, ó? Bora! Deixa abriu! Deixa abriu! Deixa abriu! Rolou uma empurrada ali, vai dar de volta... Tá correndo os caras já, né? É você, não é que não é baixo! Tá bom! Ai moço, fácil! Bora! Direita! Esse é o cenário, galera! Não adianta tentar fugir da lama não, tá? Apareceu aí! Tá aí, já apareceu! Isso é nóis! Massa pra caralho! Valeu, Alan! Tá caindo a velocidade, embolou, já sobe a marcha! Primeiro single, o Rafael, que é diretor de prova, pediu muito cuidado! Realmente o terreno tá regadinho! A gente perde o flow, mas ganha segurança, né? Engolados aqui! Não tem muito o que fazer mesmo, não! Fique paciência! Relaxar, aproveitar, comer, hidratar quem quiser! Teste de gripe que eu sempre falo, né? Ó, freadinha com freio de trás! Tá com um gripe excelente! Só que essa papa de lama assusta muita gente, né? Então a galera desclipa, fica com medo às vezes, mas... Tá sensacional isso aqui pra descer! E o que que rola? Pelo menos esse pedaço, né? O negócio é... Fazer isso! Dá uma testada! Ganha segurança e vai, ó! Um melequinho de lama com muita areia, né? Então a areia acaba dando aquele atrito que precisa dar! Vamos ver se vai o pedal aqui... Pedal aí, ó! Obrigado! Abriu! Esquerda! O que tava causando o caos era essa pontezinha aqui, ó! O pé desclipou! Não virou! Agora vai! É... Isso aqui pra clipar e desclipar é outro jogo! Mais um teste aqui pro... Garlin Rally, né? Pedalzinho de potência tá sofrendo, viu? Tomou pedrada na canastra... Pra ver se o rio... Agora tá aqui, ó! Essa parte aqui tá aqueles... Pneu... Pneu... Pet Boy! Olha! Olha uma lama mais grudenta agora... Escorregando... Escorregando no plano... Sem virar o guidão! E ficou gostoso brincar de drift! Consegui... Pegar um trechinho agora sem trânsito... Escorregando demais! Tentar colocar um ritmo melhor aqui... Gostou demais essas estrelinhas, viu? Mesmo escorregando... É uma adrenalina maluca! Uh! Feliz com... O Michelin... Wire da M aqui, ó! Viu cola! Viu cola! Demais! Cuidado com a marcha pra passar aqui... Porque... O Camus já tá pedindo arreio, coitado! Não que ele esteja funcionando mal! Por enquanto tá perfeito! Mas... Que jeito! Cuidado é pouco! Sobre o pneu... Em chuva... É isso aqui que tá acontecendo, ó! O pneu... A capacidade dele de cuspir o barro pra fora, né? Isso é muito legal! Porque é isso que vai fazer a diferença! Se você não tem que parar... E limpar o pneu... Cheio de torrão, né? Já parou tudo! Olha aquela galera lá... Que passou o milhão lá... Não consegue... Aí! Aqui não consegue não! Os bichinhos... Só lavar o pneu um pouquinho só... Só ligar o 4x4, né? Aí vai! Aí vai! Aí vai! O cabai que tá levinho! Para os segredos! Beleza, Cris? Bom! Que nóis, mano! Isso aí eu vou ganhar dinheiro com o bicho de cacetada! Vai lá, galera! Isso aí tem que pegar e no mato aqui, ó! O segredo é o matinho, galera! Vou filmar o Meiden em ação aí, ó! Grande Betinho! Figura aqui, ó! A galera ajuda mesmo! Nesse ponto aqui a gente tá no fechamento do Brasil Ride, né? Galera dos 7 dias que fazem parte do percurso com a gente! O terreno tá cabuloso, cara! Cabuloso! Muita gente parando pra limpar a terra! Por enquanto o jet XCR, principalmente atrás aqui, tá limpinho! Garantindo a pedalada constante! O ar da AM grudou um pouquinho mais de terra agora, mano! Na hora de pedalar ele cospe tudo! Vamos lá, galera! Desafio tá brutal! Só 11km! Faltam só 63km! Fica tranquilo, Christian! Bora! Só vou lavar meu óculos porque meu óculos é HB Fala rico, bom? Iniciativa legal o Suzy, galera elogiando pra caramba Nossa, literalmente outro ouvido enxergar de novo Valeu mano, obrigado Aqui, a lente que você me deu lá no canaço Tá gostando? Nossa, do caralho, animal Pra esse cenário aqui Cara, que alegria lavar o óculos, viu? Não vai durar muito tempo não Olhe na corrente, óculos limpo agora foi vida Abriu, abriu, abriu Atenção aqui de pula-tocos Galera tá embolando muito aqui Agora sim a água desceu gostoso Legal demais, churrinha Essa mata atlântica gigante Mãe Colossal Fica Toma Fica Tinha Fica Tinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Segundo pão de hidratação, sem metas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, 36 quilômetros, pouco menos da metade da prova, a chuva não para e é isso aí. Vai, vai, pode voar. Ai, 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 me deu emoção. Ai, 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 ai. Flamaiada. Tá demais esse negócio, tá demais. Finalização impecável, fechamento das estradas também. Tá demais essa prova. Vamos que vamos. Muito chão pela frente. Segura a pião. Para a frente, eu fui. Abre. 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 Opa. Abre. Opa. 50 km. 2 metros, faltam 20 metros e 4 metros, vamos que vamos, para agitar o sangue do novinho aqui, né meu irmão? Entrando aqui nos lugares lindos da prova, trilhinha, planinha, lá na corregadia infinita, mais um visual de mata sensacional 55 quilômetros, parar, abastecer, faltam quase 20, estou sofrendo bem, 3 horas e 14, terreno pesado, desafiador, vamos lá, tentar achar um olhinho e botar na correntinha de novo Acabei, a gente não está funcionando não, tá foda velho Chuval aqui, maluco, no meio dessa trilhinha, faltam mais ou menos 10km para o final e agora poupar a bateria da GoPro Está chegada, que experiência, que experiência, demais Momento carbato especial, aqui ó, o brother ali me deu gelzinho, acaba com o black ainda mano Está chegando Está chegando Está chegando Está chegando Abriu, abriu, abriu Abriu, abriu, abriu Deixa o doutor passar Deixa eu te divertir galera Abriu, 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 abriu Abriu, abriu Abriu, abriu Fala galera, fim de prova Fim da Maratona Descobrimentos Já estou aqui, escolhi sair rápido Da prova ao invés de deixar até a bike Pra ganhar a ducha lá da Squirt Preferi vir pra casa aqui, lavar a bike rapidamente E aquecer né Tempo extremo Como vocês viram lá no vídeo E é isso, medalhinha aqui Mais uma medalhinha de finish Pra coleção Uma oportunidade de fazer A Maratona Descobrimentos E é isso, curti demais a prova Prova duríssima, condições extremas Ó, bike sobreviveu bem Deu GX Dois anos de uso Sobreviveu perfeitamente Pedais Garmin Sobreviveram a mais um teste E vou falar a verdade, merece um destaque Para esses pneus Michelin aqui ó O Jet XCR atrás e o Wild AM na frente Gripe sensacional Cuspiram barro Andaram em performance perfeita Valeu demais galera Emoções sensacionais aqui na Maratona Bora confraternizar Os amigos que estão aqui Agasalhar, alimentar e curtir Bora sair dessa chuva que tá frio aqui na Bahia Valeu demais, deixa o like E a gente se vê no próximo vídeo Valeu